Olá, eu sou Melissa Lorange e hoje com certeza eu vou dar um jeito de ser processada. Você já deve ter notado que está muito comum nos sites de notícia palavras como ministro do STF, juiz, ministério público e todo poder judiciário de modo geral. E aí isso inspirou esse vídeo porque me faz pensar algumas coisinhas. Por exemplo, o problema do nosso poder judiciário começa lá com o nosso poder legislativo. O poder legislativo do Brasil não entende nada de lei, ele não legisla, ele entende sim de política, entende de negociadas, entende de poder. Mas lei, direitos humanos, legislação, fica meio que devendo. Então o poder judiciário acaba legislando no lugar. E isso, queridos, não é maravilhoso. Por causa do nosso legislativo, Câmara e Senado muito deficiente, as intervenções do judiciário foram muito comuns nos últimos anos. Eu consigo lembrar assim, de cabeça, algumas dessas circunstâncias. Por exemplo, vocês e eu aplaudimos muito quando o Ministério Público pressionou os estados e municípios a fazer concursos e convocar funcionários públicos. Foi assim que conseguiu o meu ganha-pão durante o dia. Olha a minha roupinha de funcionária pública que arraso. Enquanto a Câmara dos Deputados lutava contra o direito das mulheres de abortar, o STF permitia que grávidas de anacéfalos pudessem realizar o aborto de forma segura no SUS. E nós achamos ótimo. Nós também achamos maravilhoso quando o Supremo Tribunal Federal segurou um pouquinho o Cunha e não permitiu que ele fizesse acontecer isso na Câmara dos Deputados. E eu me recordo perfeitamente que todo mundo mudou a fotinho do Facebook quando o Supremo Tribunal Federal permitiu o casamento de pessoas do mesmo sexo no cartório sem nenhum tipo de impedimento. Eu, vocês, todos nós falamos a VSTF. Eu estou falando sobre isso porque nós LGBTs, assim como outros setores da sociedade, viemos alimentando e alimentando o Ministério Público e o Supremo Tribunal por anos. Porque o que acontecia? O Legislativo fazia uma cagada e aí o Judiciário ia lá e limpava. E nós dávamos aplausos, alimentávamos a fera. Alimentávamos, alimentávamos, alimentávamos. E ele ficou grande, fortinho, independente. E agora? O que é que segura a criatura? Ele virou o Leviatã. Porque eu queria lembrar a vocês que o Judiciário não é o Legislativo. O Legislativo, nós votamos mal ou bem, nós temos canais de acesso aos deputados. E o Judiciário? Você tem alguma ideia de quem são as pessoas do Ministério Público? Como são definidos os juízes do Supremo Tribunal e os ministros? Não. Mas nós acreditamos no Ministério Público e no Poder Judiciário, certo? Certo. Agora fica aqui pensando. Se é difícil para a população fiscalizar o Legislativo e o Executivo, ao qual nós votamos diretamente, quem fiscaliza o Ministério Público e o Poder Judiciário? Quando um juiz, digamos, começa a passar por cima das leis federais para conseguir aquilo que ele quer, quem segura ele? Os outros juízes? Será que eles têm interesse em fazer isso? A gente pode contar com um juiz segurando outro juiz que passou por cima da lei. A gente tem que acreditar que isso vai dar certo? Quando eu uso a metáfora do Leviatã, ela não é minha. Ela é do Leandro Fortes, que cita em uma publicação do Facebook um procurador da República que teve o seguinte caso. Acusado de espancar, privar a mulher de liberdade e abusar dela psicologicamente em um retiro religioso. Esse homem foi acusado e quem analisou o seu caso foram os seus colegas juízes do Ministério Público, que chegaram à brilhante conclusão de que ele não poderia ser processado pela Maria da Penha. Afinal, ele tinha sofrido lavagem cerebral das instituições religiosas em questão que estava agindo, acreditando na fé. Quer dizer, ele não pode ser processado por ter maltratado a sua esposa na Maria da Penha, mas tem todo o direito de continuar trabalhando como procurador da República. Afinal de contas, ele apenas sofreu lavagem cerebral de uma instituição religiosa. Isso não impede ninguém de trabalhar, não é mesmo? Aí é aquela hora que você me pergunta Beleza! Oh, beleza! Mas você falou tudo isso e qual é a solução? Eu não faço a menor ideia. Eu não tenho conhecimento jurídico suficiente para dizer o que nós podemos fazer. E eu jamais diria para que nós fôssemos as ruas e quebrássemos tudo numa manifestação de nossa indignação popular e que destruíssemos todo o Estado e o capitalismo porque isso seria contra o que determina a nova lei de antiterrorismo do governo Dilma. E eu, eu jamais faria esse tipo de levante. Alguém tem um número de um bom advogado que aceita e crê de corpo? Deixa aqui embaixo. Ah, aproveita! Faz parte da discussão. Fala aqui embaixo o que você acha de tudo isso. E clica também na mascarazinha que está em algum lugar que eu espero que não seja na minha cara hoje. E se inscreva nesse canal. Era só isso tudo que eu tinha para dizer. E eu não posso ser presa porque estou produzindo material contra mim mesmo e isso é ilegal. Dá licença. Vocês acham que o STF manipula informação e a Globo? Vocês não conhecem a *** que está atrás da câmera. A gente está a mulher que vai correndo a *** falando que ela não quer que eu denuncie. Chama a polícia! Alguém! E aí